Quais os três passos mais importantes para ter consistência nas vendas? Essa aí é muito boa, muito, muito, muito boa e realmente são três, tá? E quando as pessoas me falam, Daniel, o segredo é ter consistência, eu falo três passos. Realmente são três. A contingência, o tráfego e a oferta. Muita gente começa com marketing e vai para a área de motivação, de aprende o conteúdo que talvez não é tão prático, tá? Quer ter resultado? Vai para a prática. E a prática é o quê? Oferta, número um de todos, oferta. Número dois, tráfego. Número três, contingência. O que é oferta, tráfego e contingência? Oferta é o que você vai vender e como você vai vender. O que e como? Vou vender qual produto e como eu vou vender ele? Oferta é meu site, meu advertorial, minha página de vendas. Oferta é isso, meu anúncio. O que é tráfego? Tráfego é onde eu vou mostrar onde as pessoas que vão comprar meu produto estão. Então, se elas estão no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Google, no YouTube, eu vou gerar tráfego e vou aprender a gerar tráfego para as minhas ofertas. E a terceira, que é complementar e igualmente importante, é a contingência. Então, o que é contingência? Vai acontecer de dar plataforma de anúncios te bloquear e te impedir de trabalhar. Contingência, se você pesquisar no dicionário, é contingente. Isso é a palavra do exército. O exército tem contingente. Ele tem contingente de soldados. São vários soldados. Vai para a guerra um monte. Se morrer um, tem 50 mil. Então, a contingência é igual. Você vai para a guerra, vai para o anúncio, vai para o campo de batalha, você precisa ter várias contas de anúncio. Você precisa ter uma contingência de contas de anúncio. Várias opções. Se você perder uma, você continua com várias outras. Top. Top mesmo essa. Inclusive, eu estava aqui pensando. Olha, o Rafael Melo 33 perguntou. Como ele faz a contingência dele? Olha, o Rafael Melo 33 perguntou.